Hoje estamos aqui no Brás novamente trazendo mais um fornecedor total confiança aqui do casal do Brás Hoje estamos aqui na Avenida Valtier família, aqui no número 248 Ali tem a esquina do Azulão, vocês vêm pela Avenida Valtier Vocês já vão dar de cara com esse fornecedor incrível que já divulgamos várias vezes aqui no canal Que é a Capital Jeans, aqui no Box 68 Mas antes de estar mostrando toda a coleção que ele trabalha Peço para vocês compartilhar o vídeo Que cada pessoa que entrar em contato, fala que vieram por nós, casal do Brás Para eles atenderem vocês mais rapidamente Relembrando que contato do WhatsApp, link direto aqui na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá família, esse fornecedor já divulguei várias vezes aqui no canal Hoje estamos aqui com nossos amigos aqui, o Tom, o Gaguinho, né? E aí minha gente, já apresentou nós aí, eu sou o Tom aqui da Capital Jeans Ele não tá sozinho, né minha gente? Tá com o Gaguinho, viu? E como sempre, vêm mostrar essa novidade, né? Daquele jeitão, né? Outra hora Vamos lá Gente, verãozão já tá chegando Nós vamos começar apresentando as bermudas, tá bom? Olha só, bermuda com lycra Olha a qualidade Olha, peça de alta qualidade pra vocês, tá? Gente, lycra aqui estica assim, ó Olha o tecido Olha o acabamento atrás Parece um estilingue Tudo bem trabalhadinha Olha Show mesmo, viu? Pessoal Gostura perfeita Ah, por isso você colocou aqui, parece a estilingue E tem diversos modelos, tá? E cores também, ó Tem cor rara Tem escura também, ó Na mesma pegada Olha que linda é essa Com puído, tá bom, minha gente? Com muita lycra Isso Gente, puído é esse raladinho que tem aqui Não é rasgadinho, tá? É só o raladinho mesmo Não rasga mais do que isso Só pra dar um charme na peça, né, Gaguinho? Aquele charminho da Capital, né, papai? Tem que ter, né? Claro, tem um monte de modelo Escuro, tem mais um monte, minha gente Olha que show É diversos modelos, tá? Sem rasgada É mais de 999, né? Mais 999 modelos, gente Então, olha aí De bermuda nós estamos bem Se nós ficarmos mostrando cada modelo, a gente não vai ficar até amanhã Então já vamos ter rápido o objetivo Certo Já vamos falar logo os preços pra vocês aí, tá bom? As bermudas estão saindo 30 reais na grade, minha gente Isso mesmo Grade fechada, 30 reais, né? Tá bom? Então já entra em contato aí no WhatsApp Que tá aí na telinha ou na descrição do vídeo Vai cair no nosso WhatsApp E vai receber o catálogo atualizado na Gaguinho Todas as formas de trabalho, certo? Exatamente A forma que a gente envia, certo? A forma de pagamento É só mandar um alô aí no WhatsApp, tá bom? E vende atacado variado também, tá, né, gente? Variado também? Vende também Vende também Atacado variado As bermudas vai sair a cada 3 por 100 Que vai sair 3 por 100? 6 por 200? 9 por 300? 12 por 400? Agora 15 por 500, não Não, não pode Aí a loja sai perdendo Aí na loja É isso aí, tá bom, minha gente? Vamos mostrar as calças agora Só novidade, né, Gaguinho? Bora lá Isso aí, minha gente, ó Calça também como bermuda Diversos modelos, né? Não, tonzeira Aí, ó Ó, calça escura Tradicional Aquela que o... Aquele seu Zé, sabe? Ah, não compro calça no braço Porque é tudo fininha, né? Mas vem aqui na capital Pra você ver se o Zé Você não leva um monte de calça Tem escura Gente, tem clara Lavar as lavagens pra vocês Olha que show Cochete Ó Isso é louco, minha gente Mais de 9,699 modelos Olha que incrível essa calça Show mesmo E qual seria o tamanho delas? Vai do 38 ao 48 É, perfeito Olha a boca das calças Ô, Tom Tem... Ó, boca grande, ó Pode ver o palmo Uma mão Tem assim E tem skinny também, né? Exatamente Mas tem lycra? Tem Aí, minha gente Aí tem muita lycra Isso é top Se não se for, ele vai para lá do outro lado, gente É muito modelo Mas também tem modelo sem lycra também, tá, minha gente? Essa marmorizada aqui, ó Que linda Olha que linda Perfeito, viu? Show mesmo Incrível Se fosse mais bonito um pouquinho Parecia comigo, tá? É verdade Aí é difícil pegar a beleza do cara, hein? Não tem o que fazer Olha Calça skinny também Olha só Olha aí No meu braço, magrelo Já tá agarradinho Na perna vai ficar agarradinho também Ou seja Gente, nós tem aquelas calças que vai ficar folgadona Rapaziada raiz Bigode grosso igual o meu assim, né, Gaguinho? Isso mesmo E nós tem a calça também Que vai ficar Grudadinha Grudadinha Tipo jogador Agarradinha Tá bom, minha gente? Olha só a qualidade Essa linha promocional, gente As calças 40 reais Na grade fechada e atacado variado Tá bom, minha gente? Olha aí 40 reais, minha gente É muito fácil É muito fácil É só chamar no WhatsApp Pedir o catálogo e fechar o pedido Bem trabalhadinha na tag Dá uma atenção nos detalhes A grade é 14 peças do mesmo modelo Com todas as numerações Do 38 até o 48 Olha que show essa também Perfeito mesmo Gente, não perde a oportunidade Vai aí já, chama no WhatsApp Que nós vamos mandar pra você o catálogo atualizado Tá bom? Minha gente Também temos calça preta Tradicional Bonita Com lycra Só que essa aqui é sem sal Sem sal? Sensacional É isso aí, minha gente Você quer ganhar dinheiro Você quer investir na loja certa Não quer ter dor de cabeça Vem pra Capital Diva, minha gente Incrível E jogger Jogger tem também Ó, também tem a jogger Meu Deus, gente Não pode faltar igual pão na pataria Você vai na pataria comprar pão, não tem Aí fecha as portas, hein Olha aí Com lycra também Olha Elástico no punho Ó, não prende o sangue, ó Bem confortável Os valores Calça preta e jogger preta Olha só, calça preta e jogger preta, minha gente Tecido tá mais caro, né, Garquinho? Então vai sair por 50 reais aí No atacado variado Se pega a grade fechada Vai sair por 45 na grade fechada Perfeito Isso aí, minha gente Tô de bola Vamos mandar aquela que todo mundo quer Todo vídeo Que tava esperando Agora dá uma atenção Nos manequins prêmios aqui, ó As calças linha premium Olha Olha os detalhes Ó Esse tecido diferenciado Olha como vejo Gente, essa calça Tem coladinha, né? Isso Olha que linda Tô usando da loja também, aí, ó Eu também, ó Sensacional Ó o Garquinho também Essa calça linha premium Essa daqui, olha Gente, outro tecido Pelo vídeo já dá pra ver Que tem muita diferença Tá bom? Essas calças aqui Tá saindo 90 reais No atacado, gente É isso aí Nossa, 90 reais Olha, eles vão falar Me segura Não, gente, calma Nas outras lojas Essa calça é aquelas Que é de 120 Seisão, 110 E no shopping E no mais longe É 180, papai Eu não tô falando mentira, não Aqui, 90 reais Pra você lavar De ganhar dinheiro, gente Tira dinheiro do colchão E investe que aqui Você consegue agregar na peça Olha aí E a qualidade total mesmo Olha a diferença da lavagem Olha que linda Show Exclusiva Linda, linda, linda Ó, tá bem a preta Meu, é diversos modelos, pessoal Olha Olha que show essa também E aqui vocês fazem Entrega ônibus, correio Também, pessoal, né? Sim, nós envia ônibus de excursão Correios, transportadora Mas, o Garquinho Nós só envia Se eles compram, né? Se comprar, envia Agora, se não comprar Não envia, não Não adianta Pode assistir Pode chorar Pode gritar, hein? Gente E é só novidade De uma atrás da outra Isso nós não mostramos Todos os modelos, né, Garquinho? Porque pra ver Todos os modelos O que que ele tem que fazer? Eu tô há duas semanas Aqui na loja Com nós gravando Não, o cliente Quer ver todos os modelos Ah, quer ver todos os modelos? Chama no WhatsApp aí Beleza, pessoal? Pede o catálogo aí Nós manda tudo Mas não tem um comentário, Garquinho Qual? Bermuda rasgadinha Ah, aquela de jogador? Jogador Ah, não pode faltar, né, papai? Ó Bermuda de jogador Sem lycra Com aquele rasgadinho top, pessoal Olha Tô de bola Bermuda premium, minha gente Olha a marmorizada Olha a rasgadinha Olha essas cores Que linda Rasgadinha Olha aquela do MyCrar Olha Show mesmo Destroyer Uhum Gente, essas bermudas Tá saindo no atacado R$35, tá bom? Se pegar na grade fechada Vai ter desconto também Tem desconto? Grade fechada De 14 peças Do mesmo modelo Com todas as numerações Do 38 a 48 Vai pagar R$33,00 R$33,00 R$33,00, minha gente É loucura É acabamento É bermuda premium, pessoal Você vê o tecido dela Diferente Sem lycra Rasgado Top Olha isso Jogador caro Até a passada muda Se você lança Uma bermuda Dessa daqui Minha gente Eu ando normal Assim Olha como ele anda Se eu lanço Uma bermuda Ela anda assim Olha Você é louca Passada muda Aqui Quase caiu É porque tava Sem a bermuda Se tivesse Você tá perguntando É isso aí, minha gente Quer conferir todos os modelos Chama no WhatsApp Não deixa de chamar Pergunta valor Modelo Pergunta tudo A gente vai te ajudar Olha ali embaixo Tem comentário Ixi, eles não vendem mais Pulsais Isso é louco Jamais esqueceremos Do tio Arondo Tio Arondo Vem com nós, papai Você vai passar bem agora No rapidinho Só pro vídeo não ficar comprido Eu vou mostrar Um modelo jeans Olha o tamanho E eu vou mandar Aquele preto, tá? Mano Cabia eu E uma perna só Inteira, olha aí E eu na outra 23 metros quadrados De calça tem aqui, minha gente Essa numeração Isso é sensacional Tem 15 hectares É 58, tá bom? Olha só Qualidade O tio Arondo vai vestir aqui Conforto Coisa boa Show com lycra, né? Isso aí E tem a preta também Tradicional Aquele tio Arondo Que é segurança Que não acha calça Em lugar nenhum Pessoal Acabou os seus problemas, tá? Melhor que a qualidade É o preço, minha gente Esse corte aí Que vai do 50 ao 58 60 reais Não é atacado Vai pagar 55 também Na grade fechada Tem as bermudas também Não é só calça não Olha as bermudas Plus size aí Tio Arondo Rasgadinha É louco O tio Arondo Rasgadinha Porque aquele fim de ano Na praia Naquele estilo Certo? E tem com lycra Também tradicional Opa E também tem sarja E sarja também Colorido Gente, o catálogo Tem todos os modelos Tem colorido Diz escuro Diz claro Linha premium Linha promocional Tem jaqueta também A jaqueta aí, ó Quanta jaqueta? Tá saindo 110, minha gente Você pega a grade fechada De jaqueta A 100 reais PMGGG Olha que linda Oito peças com a grade Porque aqui só tem novidades Pedido mínimo, Raguinho 300 reais Em compras Ou 10 peças variadas Então 300 reais A gente já manda pro Brasil Todo Até exterior Correios Ônibus de excursão Transportadora Se morar aqui em São Paulo Mas pega o pedido Joga daqui Não vai chegar aí No seu quintal É tipo aqueles motocas Que passam jogando jornal Se comprar que nós For daqui de São Paulo Nós faz a mesma coisa Toma É zoeira, pessoal Aceitamos cartão também Aqui na lojinha, né, Raguinho? Aqui na loja física A gente aceita cartão de crédito E cartão de débito Tá, pessoal? Mas lembrando Tem a taxa da maquininha Tá bom? É, aceita fixo também, né? Aceita fixo também Mas nós só vai aceitar Se vocês comprar Se não comprar Não aceita não E aceita também Aquele tradicional dinheiro, né? É O dinheiro também aceita Por causa das paralisações aí também Quem vem aqui na loja Comprar, tá? Você fala que veio pelo casal do Braz Nós vai liberar varejo também Varejo também Olha que show Varejo também Perfeito Beleza? Tem que falar Vem pelo casal do Braz Vai liberar varejo Então, mas só se vir aqui Na loja física, tá bom, pessoal? É isso aí, minha gente Esse aí foi mais um vídeo Da capital jeans pra vocês, tá bom? O casal do Braz Gente, curte bastante aí Comenta o que achou, tá bom? E tamo esperando vocês E a capital tá com? Tá voando So Tá voando Tá voando